Era uma vez E sabe o chinês Que um dia sonhou Que era uma borboleta Voando nos campos Pousando nas flores Vivendo assim Um lindo sonho Até que um dia acordou E pro resto da vida Uma dúvida lhe acompanhou Se ele era um sábio chinês Que sonhou que era uma borboleta Ou se era uma borboleta Sonhando que era um sábio chinês Se ele era um sábio chinês Que sonhou que era uma borboleta Ou se era uma borboleta Sonhando que era um sábio chinês E aí